Quem entra no nosso ringue hoje primeiro é a máscara à prova d'água Opulence da Lebel. Como vocês podem ver, o pincel é bem pequenininho e as cerdas são de silicone do mesmo material do pincel. Então as cerdas são pequenas, durinhas e ela consegue segurar bastante produto no aplicador, tá? Essa é uma máscara que ela promete mais volume e por ela ter esse pincel pequenininho, vocês podem ver que a raiz dos meus cílios elas ficam bem pretinhas. Então esse pretinho bem na raiz dá a impressão de cílios mais encorpados mesmo, tá? Ela já dá uma boa diferença na primeira camada. É uma máscara que ela é um pouquinho mais líquida, ela não é tão grossa. Eu até que gostei porque isso evita os grumos e ela não seca tão rápido, então você não precisa ter tanta pressa entre uma camada e outra. Já na segunda camada, a impressão que eu tenho é que os cílios que já estão com produto agarram o produto da segunda camada e isso faz com que os cílios fiquem mais encorpados. Porém aí você tem que tomar cuidado, não dá pra aplicar a terceira camada. Se você aplicar a terceira camada, você vai empelotar e ficar com cílios de patas de aranha. Gostei muito do resultado com duas camadas, ela realmente dá mais volume, não deixa a sensação de cílios alongados, mas a marca não promete isso mesmo. Ela promete volume e eu achei que o resultado é bem bacana. O único pontinho negativo que eu posso falar dessa máscara é que se você aplica muito produto e empelota nos cílios, com o passar do tempo, você sente que ele vai esfarelando um pouquinho. Então a minha dica pra vocês é a seguinte, retira um pouquinho do produto do pincel antes de aplicar, tá? Ela realmente dura bastante e tem ótima resistência pra água, tá? É uma máscara que vai durar mesmo. E o preço, 74 reais no catálogo da Lebel do mês passado, eu dei uma olhadinha agora no catálogo de junho e ela não estava mais à venda. Então tem que ficar ligadinha nos canais da Lebel pra ver quando ela vai entrar, quando ela vai começar a ser vendida novamente. Quem entra no ringue agora é a nova máscara da linha Mark, da Avon, Big & Extreme, que é um super lançamento da Avon, uma máscara prova d'água também, que tem esse pincel aí todo em espiral, todo diferentão, que promete pegar os cílios da raiz até as pontinhas. É uma máscara alongadora, a prova d'água também. O preço dela agora no seu lançamento tá sendo 24,99, super oferta. E vamos ver como ela se comporta nos meus cílios, tá? Aqui a gente vê que ela não é uma máscara grossa, isso é ótimo também, obrigada meu Deus, obrigada Avon. E a Avon fala que a fórmula dela é um pouco mais elástica, e isso sim vai ajudar a esse efeito de alongamento nos cílios, tá? Então aqui a gente consegue ver que ela não empelota, que ela não cria grumos na primeira camada, que ela sim já deixa os cílios bem alongados, olha como eles ficam alongadinhos na primeira camada. E o pincel, ele ajuda sim a pentear e deixar os cílios bem separadinhos. Então gostei do pincel, gostei da textura da máscara e gostei do efeito que ela dá na primeira camada. Olha, a gente consegue ver, olha como eles ficam bem alongadinhos. Porém, minha amiga, faça um olho de cada vez. Aqui vocês vão ver que eu esperei entre um olho e outro pra aplicar a segunda camada, e os cílios endureceram, e foi praticamente impossível aplicar a segunda camada, sem ficar com pata de aranha, sem criar grumos e sem deixar os cílios todos grudados. Então assim, a máscara é muito boa, mas ela seca muito rápido entre uma camada e outra. Pra você não ficar com efeito pata de aranha, faça um olho de cada vez, tá? Então aqui nós temos a máscara da Lebel, que promete volume. Não tem tanto volume, mas os cílios estão bem alongadinhos. E aqui a máscara da Avon também, com duas camadas. A gente consegue ver que as duas máscaras, elas são até que parecidas, né? Só que ali a gente vê que a base dos cílios da Lebel, ela fica bem pretinha por conta do pincel. E da Avon, eu esperei um segundo, um minuto entre uma camada e outra, e já tive um pouco de dificuldade, tá? Vamos remover então, vamos ver qual que é mais fácil de remover. Como as duas são à prova d'água, eu vou utilizar esse demaquilante bifásico. Na verdade, é uma água micelar bifásica da L'Oreal. Coloco um pouquinho no algodão, deixo descansar um pouquinho em cima dos cílios pra derreter a máscara e começo a retirar. A máscara da Lebel, gente, ela é bem difícil de tirar. Ela é muito resistente, assim, só rezando muito pra ela sair. Então você tem que tomar cuidado pra remover, senão você vai arrancar os seus cílios, tá? Eu acabei retirando ali com cuidado, mesmo assim saiu os dois fiozinhos. Começo fazendo com a máscara da Avon a mesma coisa, deixo um pouquinho ali pra dar uma derretida, e depois eu começo a fazer aqueles movimentos com o algodão pra retirar o produto dos cílios. A máscara sai realmente mais fácil, não perdi nenhum cílios na remoção, e ela derrete mais fácil também do que a máscara da Lebel. Então no quesito remoção, a da Avon é bem mais fácil, e nenhuma das duas deixou meus olhos irritados, eu não tive problema desse tipo de irritação, ardência, com nenhuma das duas máscaras. Agora você me pergunta, Lu, quem que ganhou a batalha? Eu vou dar a vitória para a máscara da Lebel, porque eu achei que deixou um resultado mais bonito nos meus cílios, mas é uma máscara bem mais cara, né gente? Mas é um produto bem bacana também, que deu um efeito bem legal nos meus cílios. A máscara da Avon tem um preço super amigo, e se você aplicar ela com mais agilidade, fizer um olho de cada vez, você vai ter um bom resultado também, e o preço é muito bacana. Eu não descartaria esse produto de forma alguma. Eu acho que a Avon vem melhorando bastante nas fórmulas, nos produtos. Eu não sei se existe essa máscara que não seja a prova d'água. Se tiver o modelo que não é a prova d'água, eu vou procurar, que eu acredito que aí seja sucesso e seja a máscara perfeita. Então hoje quem leva é a máscara da Lebel. Se você tiver alguma sugestão para as próximas batalhas, deixa pra mim aqui nos comentários, e me fala o que você achou do resultado dos dois produtos nos meus olhos. Deixa seu like, clica em gostei, deixa um comentário pra mim. Beijo pra vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!